Fiz o pré-projeto com o template de vocês, mas mudei um pouco o tema. Quis aprofundar o tema no âmbito municipal. Violência contra a mulher. O enfrentamento na cidade onde moro. Quais ações foram tomadas? Porém, não acho dados da cidade, só no Ministério Público. Meu curso é Serviço Social. Então vamos lá, Ligia. Se você identificou os dados no Ministério Público, então uma das coisas que você pode fazer é entrar em contato com o Ministério Público. Você vai entrar em contato com o Ministério Público através da Lei de Acesso à Informação. Nós temos uma lei que garante o acesso à informação e aí a partir da Lei de Acesso à Informação você pode conseguir esses dados via Ministério Público. Se não, outra coisa que você pode fazer é verificar os seus órgãos municipais. Então você tem uma Secretaria Municipal de Segurança Pública. Essa Secretaria Municipal de Segurança Pública ela deve ter dados, relatórios, né? Deve ter, tem que ter, né? Seria um absurdo se não tivesse. esse levantamento. E aí, assim, ah, mas eu não achei na internet. Sim, você vai ter que ir até lá. Você vai ter que ir até lá. Provavelmente você vai ter que levar seu projeto, entregar lá seu projeto, protocolar. Eles vão te pedir um prazo e eles vão entregar os dados que você pesquisar. O que mais? De repente você tem relatórios anuais de segurança pública do seu município. De repente você encontra relatórios do Estado e aí consegue filtrar, né? Pro município. Aí depende muito do município que é e tal. Se tem alguma ONG, se tem alguma organização não governamental na sua cidade, provavelmente você também pode conseguir informações com eles, né? E aí cabe também uma visita até eles para que você possa conversar. E é claro, questione o seu orientador, né? Questione o seu professor. Fala, olha, eu consegui levantar isso daqui, mas está incompleto. E aí? Pode ser que o seu professor também te indique outros caminhos, assim como a gente está te indicando alguns outros caminhos por aqui. O que você acha, Fabio? É isso, ela colocou lá no final que ela já ligou no DDM, a Delegacia da Mulher, será? E pediram para ela entrar. Esse é o último dela aqui, só para... Pediram para entrar no site. É, você tem que ir buscar a informação. Principalmente se você quer dado, tem que ir atrás das informações e onde elas estão. Porque se é muito recente, não chegou a virar artigo, a não ser que vire artigo de jornal mesmo, e aí é eletrônico, né? Se for uma cidade grande, diga. Você sabe que a gente tem mapa da violência do Brasil. Esse mapa da violência do Brasil, ele é atualizado anualmente. Muito provavelmente, quando você pegar o Atlas da Violência do Brasil, você não vai achar especificamente dados do seu município. Mas, você pode encontrar ali, você vai encontrar ali, informações sobre a violência contra a mulher, e aí você vai ver as referências, de onde que eles tiraram aqueles dados. Aí você vai naquela referência, vai naqueles dados, e ali você vai conseguir minerar, né, os dados do seu município. Agora, quais ações o seu município desenvolve, aí é especificamente na Secretaria de Assistência Social do seu município. É na Secretaria de Assistência Social que você vai ter acesso às políticas públicas que são desenvolvidas no seu município. Espero que tenha ajudado, Lígia. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe nos comentários. Seu like é muito importante para ajudar no crescimento do nosso canal. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final. Mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda, e você é uma pessoa interessada. Então, eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br, vai escolher o que você precisa, vai ler a página, e se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui para te ajudar. E esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC Agora Vai, vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer, vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse a tccagoravai.com.br, leia o que está escrito, na dúvida, clique no botão do WhatsApp, vamos conversar, eu não quero você com dúvida, eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. valeu, eu te espero lá.